Ai, ai, socorro, tem um boi ali! Filha, pega o telefone! Filha, vai ver se seu pai chegou pra gente na missa. Câmbio! Câmbio, câmbio, já vou! Te ofereço mais esse dia, Senhor! Pai! 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 A ti levantarei, entoarei louvores ao meu rei A ti levantarei, entoarei louvores ao meu rei